Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É bom demais estar aqui no Culto da Mocidade. Eu, por muitas vezes, estive aqui presidindo UPA, presidindo Mocidade. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu cheguei nessa igreja aqui quando eu tinha dois anos de idade. Meus pais mudaram para o Guará e essa igreja, então, estava sendo formada e eu tive o privilégio de estar aqui desde pequenininho. Aqui tinha uns banquinhos de madeira. Eu dormia e roncava nesses bancos e, assim, o Senhor foi plantando no meu coração por meio dos meus pais, por meio dos irmãos que congregavam e congregam aqui nessa igreja. Me chamo Oswaldo Neto e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu que, há algum tempo, não tanto assim, fui jovem há 20 anos. Eu tenho 38 anos e, então, quando eu entrei na UMP aos 18 anos, logo depois tive o privilégio também de presidir a UMP e sei da relevância desse trabalho que vocês desenvolvem. E Paulo escreve dizendo, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E não fortes porque vocês são cheios de força, né? Muitos de nós aqui não expira tanta força assim, mas é porque a palavra do Senhor, quando habita o coração de vocês, que estão cheios de vigor, cheios de possibilidades, estão estudando, estão desenvolvendo o intelecto. É essa força que cativa ao Senhor Jesus, faz diferença no reino. Essa denominação a qual nós servimos, quando chegou aqui no Brasil, chegou por um jovem. E aqui a gente tinha uma crise grande na época de uma doença transmitida por mosquito. E quando ele decidiu vir pra cá, ele falou uma frase maravilhosa, que o lugar mais perigoso do mundo era o lugar melhor pra você estar quando você estava no centro da vontade de Deus. E ele veio pra cá e começou esse trabalho. A igreja presbiteriana prosperou no Brasil. Ele morreu dessa doença transmitida pelo mosquito. Mas ele não foi frouxo. Ele foi firme. Foi homem. Homem forte do Senhor. Usado pelo Senhor. Pra promover transformação pelo mundo. Um pouco do que a gente vai estudar hoje esbarra nesse trabalho para o reino do Senhor. Quando o Mateus falou comigo, então, pra gente poder estudar a teologia do pacto, o aliancismo. Então, é um privilégio pra mim falar a respeito disso. E sem muita demora, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em 2 Samuel 7. Vamos juntos lá. Segunda Samuel 7. Eu vou ler o texto e convido vocês a me acompanharem. Segunda Samuel, capítulo 7. É um capítulo relativamente curto. E eu vou ler esses 29 versículos com vocês. Eu peço que me acompanhem. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casas de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan, o rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligam como dantes, desde o dia em que mandei e houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará a casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Continuando. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi por isso que ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer ao teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que de nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra. Diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu povo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Oremos uma vez mais. Santo e poderoso Deus, nós nos encontramos aqui nesta noite para meditar na tua palavra. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus. Toma a mim, porque estudei e me ajuda a comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E a eles, ó Deus, eu peço que também tomem tuas mãos, quebrando o coração também, para que as verdades ditas aqui fluam da tua palavra e encontrem, ó Deus, terreno fértil como orou o nosso irmão Henrique aqui no coração de cada um. Para que elas firmem no coração, para que elas cresçam, criem raízes e tornem-se de fato, ó Deus, árvore frutífera no meio do teu reino. Que cada irmão aqui presente, ó Deus, não negligencie a necessidade de sim estudar a tua palavra, mas sobretudo de viver a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, tenhamos hericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e, ó Deus, apesar de nós, fala conosco. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Pois bem, o que é um pacto? A gente fala muito de teologia do pacto, teologia da aliança, mas o que vem a ser isso? E uma definição muito interessante vem de um autor cristão, que eu gosto muito dele, chama Dom Carson. E ele diz assim, é a forma como Deus distribui os seus dons e as suas bênçãos de salvação durante toda a história de seu povo. Então, um pacto, quando a gente estuda um pacto, do ponto de vista bíblico, é a forma com que Deus, então, dispensa sobre o seu povo a sua bênção e a sua salvação. Quando a gente vai falando, então, a teologia do pacto, doutrina do pacto, a gente está estudando o jeito com que Deus comunica as suas bênçãos e a sua salvação sobre o seu povo. E aqui já vai uma lição. Às vezes a gente fala, ah, o pacto com Adão, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi. Bom, a gente não está falando de vários pactos separados. Toda essa história tem a ver com um pacto, que é o pacto da redenção, é a história da redenção. Então, é como se Deus fosse abrindo a cortina e a cada pacto desses que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo mais atributos deste Deus determinado em redimir um povo para si, em salvar o seu povo que ele não precisava salvar. Então, aqui a gente já combina isso. Quando a gente estuda os pactos, a gente está falando de um pacto maior, que é o pacto da redenção. Tudo bem? E a gente continua, então. Um pacto seria um contrato firmado entre duas pessoas. Então, você vai alugar uma casa, você tem um contrato ali. Você tem o locador, e você que vai alugar é o locatário. E vocês combinam os termos deste negócio e colocam isso no papel. Aquele papel, então, é o documento que é a base do acordo, do contrato entre vocês. Então, eu estou em pé de igualdade, porque eu sou o locatário. Ele está em pé de igualdade, porque ele é o locador. Nós temos aqui um contrato e tem ali uma obrigação. Eu, de pagar o alugar um dia, ele de me ceder o imóvel. Tudo bem? Se eu atraso, eu tenho uma punição. Se eu atraso, eu vou pagar multa, juros, eu posso ser despejado. A não ser que eu seja o seu madruga e fique para sempre no imóvel para devendo os aluguéis. Mas a brincadeira que eu faço não anula a verdade do contrato. Então, um contrato, duas partes iguais. Acontece que Deus é muito maior do que nós. Como ele poderia fazer um pacto comigo, sendo eu muito menor do que ele? Como que Deus poderia, então, tratar comigo em pé de igualdade? Só um jeito. É ele tomando carne, tomando forma, se humilhando e vindo realizar esse pacto comigo. Então, aqui é um spoiler. Todo pacto, todo pacto de Deus conosco, ele está fiado nessa verdade de que Deus toma forma de homem. Todo pacto que você estudar na Bíblia, ele aponta para uma realidade maior. Que é aquele Deus homem que ele vem, toma forma e ele sim pode celebrar este pacto e ser fiador deste pacto. Porque ele é inteiramente homem, nos representa por completo. Mas ele é inteiramente Deus também, está em pé de igualdade com o Pai. E por isso pode nos representar nesse pacto. Aqui é um spoiler. A gente vai discorrer, vai estudar esse texto, mas que fique gravado no coração de vocês. Cada versinho da Bíblia, cada pedacinho dos pactos que vocês estudarem, eles apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje terminar essa pregação e vocês já tiverem isso guardado no coração de vocês, e vocês começarem a estudar por si a palavra, buscando o sentido do texto e olhando como esse texto aponta para a cruz de Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, essa pregação já cumpriu o seu papel. Que Deus nos abençoe nesse pedacinho de estudo. Pois bem, uma outra verdade de todos os pactos é que Deus sempre tem a iniciativa com Adão. Deus cria Adão, sopra nele o fôlego de vida e então ele estabelece o pacto. E não parece estranho que Deus simplesmente chega para Adão e fala, eu vou fazer um pacto com você, dá as regras do pacto e só diz para Adão cumprir. E assim foi com todos os demais. Deus toma a iniciativa, ele vai até a pessoa que ele escolhe e ele faz um pacto ali. A segunda coisa do pacto então é na iniciativa do nosso Deus, é a soberania do nosso Senhor em escolher com quem ele vai fazer o pacto e escolher os termos deste pacto. A gente vai ver no texto que mais uma vez aqui foi o Senhor quem se dirigiu ao profeta Natan e falou, vai falar com Davi. Pois bem, então a gente olha para esse contrato e a gente vê que ele tem as partes do pacto. Mas agora vamos para o primeiro versículo do texto e diz assim, que sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, e ele olha e fala, poxa, eu tenho descanso dos meus inimigos e Deus não tem uma casa para morar. Eu tenho uma casa, mas Deus não tem uma casa. Davi é uma pessoa bem intencionada. A gente tem que lembrar que a própria palavra chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Mas, não obstante que Davi seja bem intencionado, é comum ele dar canelada, ele fazer alguma coisa errada. Um pouco antes aqui, se vocês voltarem no texto, a Bíblia vai nos contar a história de um camarada chamado Uzá. Uzá, ele era um dos homens que serviam no templo do Senhor. E o texto conta, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 6, vai contar a história de Davi decide transportar a arca do Senhor. E quando ele decide transportar a arca do Senhor, ele faz com boa intenção, ele quer fazer aquilo para o bem. Só que ele ignora a lei do Senhor. Lá em Êxodo 25, existe uma regra dizendo como que aquela arca da aliança precisava ser transportada. e tem lá prescrito a vara, umas argolas, a quantidade de gente, como que tudo deveria ser feito para transportar essa arca. Davizão faz o quê? Não olha para nada disso. Pegam a junta de bois, colocam essa arca em cima da junta de bois e, movido por boas intenções, ele começa a transportar a arca. Num dado momento, os bois tropeçam. E a arca, então, balança e vai cair. Quando a arca vai cair, entra o personagem Uzá. Uzá bem intencionado também. Olha para a arca que vai cair e lança a mão e toca na arca do Senhor. E acontece que o Senhor tinha dito para ninguém tocar na arca. Porque a arca representava a presença do Senhor, que é um Deus santo, santo, santo. E esse Deus santo, 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 tinha falado, ninguém é para tocar na arca. E Uzá toca na arca para que ela não caia no chão. O texto conta que, nesse exato momento, ele é fulminado. Ele é morto, apesar da boa intenção dele e de Davi. Agora, de novo, no primeiro versículo, a gente olha. E Davi, então, vira e fala, Deus não tem casa. Eu preciso fazer uma casa para o Senhor. Deus habita num tabernáculo. E ele ignora que foi o próprio Deus quem prescreveu a morada da arca. Ele, de uma certa forma, olha para aquilo e fala, poxa, Deus não tem casa e eu tenho casas de cedro. Olha que beleza o meu palácio. Mas ignora que foi Deus mesmo quem escolheu aonde a própria arca ficaria. E é interessante, então, que ele vai seguindo. E o profeta Natan olha para aquilo e também concorda. E fala, tudo bem, faz-o conforme está no seu coração. O Senhor é contigo. É interessante que, às vezes, a gente comete erros na vida cristã com parceiros. A gente vai andando na vida cristã e peca junto. Eu estou aqui, como eu disse para vocês, há muito tempo. Eu mesmo já pequei junto algumas vezes com irmãos meus. E é assim que a gente faz. Eu não estou afirmando aqui que é um pecado o que Davi fez, mas ele foi relapso. E ele deveria ter atentado para o fato de que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. É um salmo. E ele deveria ter olhado para esta lei e falado, não, foi o Senhor quem escolheu o tabernáculo. Foi ele quem disse que essa arca ficaria nessa tenda desse jeito. Mas não foi assim. O texto segue. E no versículo 4, acompanha comigo, fala assim. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor. Edificar-me as tu casa para minha habitação? Essa pergunta é uma pergunta retórica. É meio que Deus já pergunta, reprovando. Ele já pergunta dizendo, é você que vai habitar a casa para eu morar? É o que vai fazer casa para eu morar? O Davi? Você? Não. Não. Não é você. E é interessante que Deus, então, continua dizendo e fala assim. Porque, no versículo 6, em nenhuma casa habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito. E é interessante a elegância com que o nosso Deus começa a exortar o coração de Davi. Ele vira para Davi e fala assim. Eu não sei se você está lembrando, Davi. Vocês eram escravos. Vocês estavam no Egito lá, escravizados. E eu trouxe. Eu levantei vocês de lá. Eu trouxe vocês. E ele continua. Até o dia de hoje. Eu tenho andado em tenda. Em tabernáculo. Eu não pedi para ninguém fazer casa para mim. Até porque o povo de Israel não tinha casa. O povo de Israel estava andando. Eles eram seminômades, eu vou chamar assim. Mas eles estavam caminhando. E o Senhor tabernaculava com eles. Estava junto deles. É você, Davi, quem pediu para você fazer casa para mim? Meus irmãos, muitas vezes na igreja, na nossa vida cristã, movidos por boa intenção, a gente quer servir a Deus do nosso próprio jeito. A gente esquece esse contexto que a Bíblia nos dá. E a gente quer fazer as coisas para o Senhor do nosso próprio jeito. Aqui já vai uma aplicação para você e para mim. Nós precisamos conhecer essa palavra Principalmente para que ela venha ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Quando nós, movidos pela própria vontade, pela boa intenção, fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Tem um meme muito engraçado. Que tinha um rapaz numa dança litúrgica na igreja. E esse rapaz dançou. Mas dançou de um jeito não muito másculo. E ele dançou. E aí, então, quando ele vai ser exortado pelo pastor, Aí o pastor vira para ele, Meu filho, que tipo de dança é essa na igreja? Ele vira, ué, pastor, eu dancei. Davi dançou. Aí o meme traz a imagem de um rei forte, falando assim, desse jeito não. Eu dancei, mas não foi desse jeito não. E foi fora do templo. Mas a brincadeira é para dizer assim, nós estamos muitas vezes cultuando ao nosso Deus, movidos por uma boa intenção, mas fazendo aquilo que Deus não prescreveu que nós fizéssemos. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa se debruçar sobre esse livro. Para que cada elemento da sua vida seja um culto. E seja um culto governado pela instrução do nosso Senhor. Este é um elemento prático. Não adianta você sentar aqui, estudar a teologia do pacto, e sair para lá ignorando o pacto. Ignorando quem você é diante do Senhor. Então aqui a gente aprende. Não é do seu jeito. Não é na sua força. Não é pela sua vontade. Por conhecer e estudar o pacto, cada passinho que você der na sua caminhada cristã, é refletido, é pensado, é decidido aos pés da palavra do Senhor. A gente pode continuar aqui, dizendo assim, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. É muito interessante, né? Deus primeiro dá uma enquadrada em Davi. Fala, cara, eu não pedi para você fazer casa para mim. Quem é você para fazer casa para mim? Vocês eram escravos no Egito. Eu tirei esse povo do Egito. Eu andei com vocês. Eu me rebaixei a morar em tendas, como você está dizendo. E eu tabernaculei com vocês. Veja, eu decidi viver com vocês, no meio de vocês. E quando a gente lê a história do povo de Israel, e vê que povo teimoso, e mesmo assim o Senhor não se apartou deles. É impressionante. De dia para o sol não bater quente na muleira, tinha uma nuvem. De noite, porque o deserto é frio, tinha uma coluna de fogo. E Deus o tempo todo alimentando aquele povo, Deus o tempo todo cuidando daquele povo, dando maná, dando comida às codornizes, e ele suspirando pela comida do Egito. A gente é assim. Desde esse povo, toda a história bíblica, a gente vai ver que o nosso coração é duro, é mau, é depravado. A primeira parte desse texto já mostra que mesmo as nossas boas intenções, analisadas pelo foco do Todo-Poderoso e Santo Deus, elas são trapos de imundícia. É assim que a palavra chama. A boa intenção do rei Davi nada mais era do que uma intenção ruim aos olhos do Senhor. E aí ele vira e fala, camarada, não é do seu jeito. Vamos para o versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora é direcionado para Davi. Antes ele faz a comparação com o povo de Israel, que é o povo de quem Davi descende. Mas aí ele agora vira para Davi e fala, eu tomei você da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que você andaste. Não é você que foi comigo. Eu fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Vejam que interessante o nosso Senhor vai dizendo para Davi. Eu tirei você de de trás da malhada. Você não era ninguém. Se vocês lembrarem a história, eu não sei quantos aqui vão se lembrar, da história como Davi foi escolhido rei. Que Deus manda o profeta até a casa do pai de Davi. E o pai de Davi apresenta todos os filhos. Davi foi renegado pelo próprio Paulo. Olha, eu não vou te apresentar aquele, que ele não serve para ser rei. Ele era pequeno, franzino, apacentando ovelhas. O pai de Davi quis mostrar os bonitões, os grandões, os fortes. E o representante do Senhor olhava um por um e falava, esse não. Esse não. Não é esse. Não é esse. Até que, ao final, de de trás da malhada, ou seja, o último dos filhos que seriam apresentados, Deus fala, é esse. Pode ungir que é esse. Porque quando Deus decide que fará grande alguém, e é aquilo que ele está dizendo no texto, não importa o seu tamanho, não importa se você tem alguma deficiência, Deus é quem faz todas as coisas. Foi Deus quem tornou o nome de Davi grande. E é interessante, porque o rei Davi, habitando num palácio, olha para aquela grandeza toda, para os cedros, para aquelas riquezas, e simplesmente decide que queria construir uma casa para o Senhor. E Deus fala, rapaz, não esquece de onde você veio, não. Eu tirei você de de trás da malhada. Você não era o melhorzão, o mais legal de todos. Quem tornou você grande, e não há dúvida disso, Davi foi o maior rei de Israel. Deus quem tornou ele grande. Isso vale para você e para mim. Nós estamos aqui, e a Bíblia nos chama de príncipes do Senhor, príncipes e princesas do Senhor. Me recuso a usar a linguagem neutra, né? Então, assim, vocês são príncipes, princesas do Senhor, mas não porque você é bonitinho e legal. É porque é um ato soberano. Deus simplesmente vira para você e fala, é você. Eu quero te chamar para viver comigo na eternidade. Ô, meus irmãos, até aqui esse texto já nos mostra que a gente é totalmente incapaz de agradar esse Deus. Porque mesmo bem-intencionados, a gente faz coisa errada. E a gente faz aquilo que não é a vontade de Deus. E ele nos questiona. Questionou Davi, e ele questiona você também. Como você tem vivido para o Senhor? Qual tem sido o efeito prático de toda essa teologia, de toda essa doutrina, de chegar aqui, num sábado, seis da tarde, amanhã, escola dominical, culto à noite? Qual é o sentido desse pacto para você? Às vezes a gente tem, eu tenho a impressão, comigo, não estou falando do outro, estou falando de mim, de que a gente faz as coisas meio no enfado, meio cansado, tem que ir para a igreja, tem que tocar violão, tem que falar na classe. Irmão, é privilégio, é privilégio servir ao Senhor, é privilégio pregar, é privilégio ter essa palavra. E a gente muitas vezes toma isso com uma vontade ruim, fraca, parece que não entrou no coração. Sabe? Sério, responde aí, por que que você vem todo sábado para o culto da UMP? Para que que você está estudando a teologia dos pactos? É para que o seu intelecto fique bacaninha e você possa discutir com os outros e falar e mostrar alguma proficiência, dizer, não, eu sei bem, eu conheço doutrina, eu conheço os cinco pontos do calvinismo, eu conheço a teologia do pacto. Qual é o proveito disso para a sua vida? Isso precisa ter um proveito prático de você olhar para a teologia e falar assim, o Senhor sempre mostrou que o ser humano é mau, é depravado, é ruim. Mas ele, como um ato soberano, escolhe os menores, aquele que está de trás da manada e é com esses que o Senhor se relaciona, com Davi, Deus escolheu, então, estabelecer esse pacto. E vamos seguindo, versículo 10. Aqui começa, esse texto tem sido chamado como um dos textos-chave para você entender como o Antigo Testamento, o velho, eu prefiro chamar Antigo Testamento, se relaciona com o Novo Testamento. E aqui no versículo 10 começa, olha que interessante, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Aqui é interessante, até aqui a gente continua depois do versículo 12. A palavra casa, ela tem basicamente três significados que são muito interessantes. E nesse texto existe um trocadilho disso. A palavra casa, ela pode sim representar a casa, o lugar onde você habita, um palácio. Ela pode significar templo e ela pode significar uma dinastia. Então, quando você lê esse texto, a gente tem que olhar para o contexto para entender. Muitas vezes, Davi está falando casa, casa, um lugar de templo, e o Senhor está falando casa, dinastia, sequência. Pega, por exemplo, no Brasil, a gente tem a casa real brasileira, que são os herdeiros de Dom Pedro II. Eles existem, exigem um site, você pode entrar lá, Casa Real Brasileira, e vai conhecer. Até hoje, em Petrópolis, no Rio, existe lá um tributo que eles recebem, é a casa real. Então, casa pode significar a dinastia. Então, quando você olha para esse texto, Deus está falando de casa. Mas ele não está falando que eu vou dar uma casa para você, porque Davi já tinha uma casa, ele já tinha um palácio, o texto começa assim. Mas é exatamente isso que Deus está dizendo, eu vou dar para você uma dinastia, a dinastia eterna, que é o título dessa mensagem, o rei eterno. E a gente precisa entender, então, como que isso se relaciona com o pacto e para onde ele aponta. Tudo bem? Então, agora a gente continua assim, voltando um pouquinho no versículo de número 10, que Deus fala assim, prepararei lugar para o meu povo. Eu preciso lembrar vocês aqui que esse texto funciona de duas maneiras. Deus preparou mesmo a terra prometida para o povo de Israel e eles habitaram nessa terra. Mas também, lembre-se do que Jesus fala quando ele sobe, vou preparar-vos lugar. Esse texto se relaciona tanto com o imediato ali do povo de Israel, mas ele também aponta para o lugar onde nós todos estaremos pela eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já é, então, a profecia do Senhor. o Senhor, lembra que eu falei da cortina? Que o Senhor vai abrindo a cortina e mostrando os elementos daquilo que viria a acontecer? O Senhor, então, prepara lugar para nós. E assim como ele vai preparar lugar para nós, ele estabelece aqui que prepara lugar para o povo de Israel e plantará para que o povo de Israel habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E é interessante porque depois disso aqui, no capítulo seguinte, a gente já vai ver que o povo de Israel guerreou. O povo de Israel falou, como assim? Ele teve paz e nunca mais foi perturbado. Então, Deus é mentiroso? O povo de Israel foi perturbado? Não. O pacto, a promessa do pacto de paz é que o Senhor estaria para sempre com o seu povo. E lembra da frase que eu falei do início? Por mais perturbadora que seja a situação, se é o centro da vontade do nosso Deus, nós estamos sossegados e descansados e descansados no nosso Deus. Porque Ele é quem faz todas as coisas e Ele é quem guarda o seu povo. Ele é o garantidor do pacto. Se eu conheço esse Deus pelos atributos que Ele revela nesses pactos, eu não preciso ter medo do amanhã, eu não preciso ter medo de mais nada. Deus dá descanso para o povo de Israel, Deus dá descanso para Davi, não porque ele não guerrearia, mas porque ele estaria com a presença de Deus junto dele. É isso. Então, a gente segue. E nunca mais seja perturbado. Versículo 10, a parte B. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Dartei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Lembre-se que a morte de Cristo, aqui já fazendo essa alusão, nos dá vitória, nos dá vitória sobre o senhorio do pecado. Nós não estamos mais sobre o poder do pecado. Nós estamos agora sobre o poder de Jesus Cristo. Esse texto aponta tanto para a paz que aquele povo viveu durante o reinado de Davi, de Salomão, mas aponta também para essa grande verdade da paz em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim continua. E o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aí a promessa. Olha que lindo isso. quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que é Salomão. Levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este, o seu descendente, edificará uma casa ao meu nome. Então a gente precisa lembrar disso aqui. Salomão, que é o descendente direto de Davi, ele sim constrói um templo. E depois vocês podem ler a sequência desse texto para conhecerem como que esse templo foi construído e onde a arca foi colocada depois. Esse templo, inclusive, depois foi destruído. Então é estranho eu olhar para esse texto e pensar que tudo se cumpre naquele templo que foi destruído. Porque a promessa é que o reino seria eterno, seria casa eterna. A casa, portanto, não poderia ser um templo porque esse templo foi destruído. A casa, portanto, é a dinastia, é aquele que viria da descendência de Davi e que reinaria para todos sempre. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este, o seu descendente, edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E aqui vem o spoiler talvez dos mais bonitos que tem, que fala assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Para aqui um pouquinho e vai lá na sua Bíblia em Hebreus capítulo primeiro o verso 5 Hebreus capítulo primeiro verso 5 Hebreus capítulo primeiro verso 5 eu eu gostaria de ler esse texto com com vocês todos juntos pastor abrir a Bíblia no texto com o microfone na mão é mais difícil do que eu pensava né Hebreus capítulo primeiro verso 5 vamos ler juntos pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho eu hoje te gerei e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho compara isso com o que você acabou de ler agora em primeira crônica 7 versículo 14 eu lhe serei por pai e ele me será por filho gente que coisa linda muitos anos antes a escritura anunciando anunciando a palavra aquele que viria aquele a quem Deus chamaria aquele que ele seria por pai e que ele seria por filho pois bem e aqui vem lembra que eu falei do castigo se a gente descumpre o contrato a parte aqui se aplica então se vier a transgredir castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saul a quem tirei de diante de ti então esse texto lembra que eu falo ele funciona tanto no aspecto prático de imediato ali quando Salomão sim viria e todos os reis os demais reis que viriam da linhagem de Davi mas ele se articula também com a promessa do Senhor e aqui ele vai dizer assim se vier a transgredir castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens vários dos reis que vieram de Davi foram maus reis dentro da própria família de Davi os filhos de Davi se engalfinhavam Absalão que era o bonitão que tinha o cabelo compridão que é a música que as crianças cantam Absalão já era um filho de Davi perverso perseguiu o próprio pai matou um irmão esse irmão que ele matou estuprou uma irmã dentro da própria descendência de Davi já havia instabilidade e os açoites já se faziam necessários e talvez você pense assim tá, tudo bem mas como que isso se articula com o nosso Deus ele também foi açoitado ele também apanhou muito quem é que não viu o filme A Paixão de Cristo mas diferentemente de nós ele apanhou sendo inocente ele foi açoitado por causa dos meus e dos seus pecados ele morreu não porque ele era mal ao contrário disso o Henry leu aqui o texto de Isaías 9 ele era o príncipe da paz o homem perfeito mas por minha e por sua causa por causa de quem está escutando a gente pela internet ele foi açoitado e sofreu morte morte de cruz uma morte escandalosa uma morte vergonhosa o pacto ele continua sendo descortinado delineado e apontando para o nosso Deus o nosso Senhor Jesus Cristo mas é interessante que diz assim versículo 15 a minha misericórdia ele percebe a falha que existia antes e Natan entrega a palavra ipsis litris do jeitinho que Deus falou ele vai lá e entrega para Davi e aqui eu quero fazer um parêntese sobre a importância de Natan Natan não era um bajulador Natan não era um qualquer Natan era um vou trazer o termo com as devidas ressalvas Natan era um pastor que falava assim diz o Senhor quantos pastores hoje poderiam colocar esta frase na frente das suas pregações assim diz o Senhor nós vivemos num tempo da igreja a igreja cristã ela tem perdido a sua essência e ela tem se virado um grande negócio ela tem desrespeitado esse pacto por não talvez não estudá-lo talvez não conhecê-lo talvez não se dedicar a olhar o aspecto prático dele muitas pregações hoje não podem ser precedidas por assim diz o Senhor e quando a sua pregação não pode ser precedida pelo assim diz o Senhor ela se torna inútil e ela para de zelar daqueles que a palavra deveria zelar quando ela é fiel a gente vai entrar nesse texto aqui para ver a reação de Davi quando então recebe a palavra do Senhor dizendo para ele não é bem assim como você pensa lembre-se se um dia você for chamado para pregar em algum lugar se você for evangelizar se você for falar a sua palavra ela precisa passar no crivo na peneira do assim diz o Senhor voltando para o nosso texto então todas essas palavras Natan entregou para Davi e aí é interessante ele fala assim versículo 16 o teu trono será estabelecido para sempre mas o trono imediato de Davi acabou se você ler o povo de Israel foi disperso teve a grande dispersão do povo então mais uma vez a palavra que o Senhor traz para Natan é apontando para o reino sem fim para o príncipe da paz para o maravilhoso conselheiro se você depois abrir a sua bíblia primeiro capítulo de Mateus a primeira parte do texto Mateus ele vai o texto o livro de Mateus no primeiro capítulo vai dizendo assim Jesus veio da descendência de Davi a promessa deste pacto se cumpre em Cristo Jesus ele sim é eterno Salomão não foi e todos os descendentes não foram o reino se você olha para esse texto entendendo para o pacto entendendo que ele se concretizaria ali fisicamente nos descendentes imediatos de Davi você vai se frustrar e você vai questionar até a verdade do próprio Deus depois abre lá em Mateus no primeiro capítulo e veja que vai passar tantas e tantas gerações até chegar o menino Jesus que nasce é lindo esse texto aqui eu queria fazer um um ponto de parada assim um ponto de inflexão com vocês quando a gente estuda o pacto quando a gente olha para essas coisas para os atributos do pacto que eu tenho duas partes e no caso do pacto bíblico uma das partes é muito maior do que eu e ela é tão graciosa tão amorosa que ela toma forma humana o filho então se torna carne e se torna este representante humano para cumprir o pacto quando você olha para isso qual que é a resposta no seu coração como você age quando pensa obrigado Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo mas será que o seu coração é grato mesmo? lembra que eu falei aqui porque você tem vindo nos cultos nas coisas da igreja às vezes o seu coração assim cansado querendo ir embora louco para que as coisas acabem logo às vezes a sua própria vida fora da igreja não dá testemunho de alguém que foi alcançado por esse pacto eu conversava recentemente com o pastor a gente precisa ter uma compreensão direta daquilo que é consequência assim de quando você é salvo de quando você é alcançado pelo Senhor Deus não te salvou para você se tornar um preguiçoso espiritual Deus não te salvou para você se tornar um preguiçoso físico olha nós temos essa igreja aqui e nós precisamos trabalhar pelo reino meus irmãos mas isso passa por uma compreensão correta de quem Deus é da obra de Cristo e daquilo que da nossa resposta a essa grande salvação presta atenção agora compara o primeiro versículo Davi cheio de razão dizendo que ia construir uma casa para o Senhor bem intencionado agora começa a refletir aqui olha o que Davi fala para o Senhor então versículo 18 então entrou o rei Davi na casa do Senhor ficou perante ele aqui a ideia de ficar perante ele é porque a arca representava o nosso Deus assim a presença do Senhor então de frente para a arca ele começa a orar ficou de frente quem sou eu Senhor Deus e qual é a minha casa aqui Davi já fala da sua própria descendência para que me tenhas trazido até aqui foi isso ainda pouco aos teus olhos Senhor Deus de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes interessante ele não fala para tempos imediatos Davi entende o Senhor está falando da minha casa para tempos distantes e isso é instrução para todos os homens nós estamos aqui falando disso hoje isso é instrução para todos os homens versículo 20 que mais ainda te poderá dizer Davi pois tu conheces bem a teu servo Senhor Deus por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza dando a conhecer ao teu servo e daqui para frente Davi continua então uma oração onde ele reconhece os atributos de Deus onde ele adora a Deus onde ele depois de confrontado e humilhado com as verdades de que ele é pó de que ele não é ninguém ele ao invés de se rebelar contra Deus ele se volta para Deus e se derrama honrando glorificando o nome do Senhor como você reage quando confrontado pela palavra do Senhor você quando confrontado pelo Senhor se volta para o Senhor oh Deus quem sou eu quem sou eu quem sou eu mas ainda assim o Senhor resolveu me salvar quem sou eu mas ainda assim o Senhor mandou o seu filho para morrer na cruz por mim quem sou eu Senhor pecador miserável olha para o seu coração aí rememora os seus pecados pego só dessa última semana se você der conta de lembrar de todos mas ainda assim o Senhor volta para você e diz eu é quem te constituirei casa não é você sou eu essa é a segurança de nós crentes é para isso que serve estudar esse pacto essa verdade bíblica é para saber que todas as vezes que nós quisermos tentar coisa que não agrada o Senhor ele vem até nós nos quebranta e nos traz para perto Deus é soberano ele salva os seus ele preserva os seus se você é verdadeiramente do Senhor nada te separará dele nada arrancará você das mãos desse supremo pastor na prática é isso que o pacto representa na prática é a garantia de que Deus salvou um povo para si e daqui ninguém tasca ninguém mexe esse povo é dele é um povo que ele mesmo vai garantir para si estudar os pactos estudar a história da redenção deve fazer com que nós rendamos um louvor sincero e agradecido a esse Deus que nos salvou pois bem a promessa era permanente e o filho maior de Davi então que é o descendente maior de Davi que é o nosso rei Jesus Cristo viria tempos depois ele viria para cumprir este pacto e aí a gente então tem a nova aliança no sangue de Jesus Cristo todo esse texto ele sim aponta para a sequência histórica ali de Davi mas principalmente o pacto aponta para o rei eterno que é o nosso Senhor Jesus Cristo isso deve fazer você vir para cá cada dia acordar cada dia viver sua vida cada dia dando honra glória e louvor ao nome do Senhor Jesus algumas verdades do pacto que eu gostaria de resumidamente falar para vocês a primeira é que as verdades do pacto elas colocam a gente no devido lugar assim como colocou Davi no devido lugar tira de você e de mim qualquer glória própria estudar a doutrina da aliança faz a gente olhar para esse Deus que toma a decisão de vir até nós estabelece os termos do contrato mas graciosamente sabendo que o sarrafo é muito alto nos envia o seu filho e ele sim cumpre o pacto porque nós mesmos padeceríamos no inferno para sempre mas por causa da misericórdia e da graça do Senhor então este pacto ele diz olha eu vou suscitar para você uma descendência e essa descendência será eterna este rei que será a casa de Davi será eterno a outra é que o pacto também coloca Deus no seu devido lugar se é que podemos dizer assim ele já está lá ele não coloca mas ele evidencia Deus no seu devido lugar estudar o pacto você vai ver esse grande Deus governando cada momento da história humana apontando para o seu poder para sua majestade e para sua glória estudar o pacto também nos anima porque a gente olha para a palavra que hoje nós temos e a gente vê que é eterno e a gente vê o livro de apocalipse está na bíblia para nos mostrar que no final tudo vai bem porque no final esse reino messiânico origem lá em Davi e também conforme o pacto nos mostra hoje esse reino é para sempre isso então nos dá paz nos anima servamos a este grande rei porque ele é vitorioso é poderoso eu não gosto por isso que eu torço para o Flamengo eu não gosto de time que perde eu quero estar na eternidade com o Senhor eu faço essa brincadeira só para te acordar um pouco para você sacudir mas mas vocês precisam olhar para o pacto sabendo que a vitória já é nossa já está garantida está consumado Jesus não gritou estará consumado na cruz telestai está consumado então a gente vive esse tempo aqui mas sabendo já do final a gente já sabe para onde a gente vai é lindo isso é uma delícia deve nos animar mas estudar o pacto também deve nos levar ao arrependimento porque muitas vezes a gente quer se relacionar com Deus na própria força nas próprias regras e sempre que a gente tenta fazer isso a Bíblia mostra que Deus então enquadra quebranta e mostra que quem manda é ele bom estudar o pacto também deve nos compelir a trabalhar Davi teve a promessa de que o seu reino seria sim eterno a sua dinastia a sua casa seria para sempre mas ele não ficou de braço cruzado esperando as coisas acontecerem ele arregaçou as mangas e foi ao trabalho se você continuar lendo esse livro você verá que Davi foi empreendeu as batalhas que ele precisou empreender e ele de fato estabeleceu o reino de Israel e teve paz ele não foi um preguiçoso aliás é uma das poucas vezes em que você vai ler o texto bíblico que vê Davi preguiçoso ele comete um pecado terrível e esse pecado terrível gera morte destruição tristeza Davi se torna o mandante de um assassinato então estudar o pacto só tem um caminho você trabalha é consequência natural de alguém que compreendeu essa verdade se você é preguiçoso se você não faz nada pensa nisso talvez você não compreendeu verdadeiramente o que é a palavra do Senhor talvez você ainda não foi salvo pelo Senhor crente não é preguiçoso crente é trabalhador crente é alguém que compreende que o nosso Deus é trabalhador não dormita o guarda de Israel ele trabalha o nosso Deus trabalha não tem espaço para preguiçoso no reino do Senhor e por fim as verdades do pacto elas nos dão paz como eu disse são verdades eternas quem garante o pacto não é ser humano quem garante o pacto é o próprio Deus encarnado quem garante o pacto é o nosso próprio Senhor que diz eu vou pagar se eles não conseguem cumprir este contrato eu o cumprirei e carrega no próprio corpo as marcas deste pagamento a minha oração então é para que jovens da igreja presbiteriana ou de outra igreja de qualquer outra denominação estudem o pacto mas não se tornem meros teóricos que estudam a teologia sem a prática da teologia a teologia ela dá o estofo mas ela tem que te empurrar para a vida prática para você viver viver como eleito de Deus viver trabalhar como eleito de Deus pedir perdão pelos pecados como eleito do Senhor e lá fora lá fora viver como alguém que compreendeu de fato este grande pacto que está materializado no rei eterno que é Jesus Cristo que morreu na cruz por mim e por você louvado seja o nome do Senhor Deus abençoe eu devolvo a palavra ao pessoal aí da diretoria Deus abençoe que morreu